Oi gente, como é que estão vocês? Tudo bem? É um prazer voltar a nos encontrarmos para a gente dar continuidade às nossas aulas. Eu sou a professora Geisa, sou professora de História. Com vocês eu estou trabalhando História 1 ou História A. Que é a parte da História Geral, da história que a gente trabalha, toda a História Geral. Então, na aula anterior, nós trabalhamos o início da História. Nós trabalhamos a introdução aos estudos históricos. Por que isso da História? O que é História? Qual é o objetivo dos historiadores e com a História? Qual é o papel dos historiadores, se é relevante ou não? O que é um fato histórico? Como que a História, ela conta a história dos nossos antepassados até hoje, dentro de um processo que a gente chama de linha do tempo, que é um processo histórico. Então, na aula anterior, nós vimos tudo isso. E esse é um assunto muito cobrado no Enem. A introdução aos estudos históricos é importante. Lá a gente falou sobre fato histórico, sobre fato social, a gente falou de cultura, a gente falou de patrimônio cultural, a importância disso para a humanidade. E é muito importante que vocês, quem não tenha visto essa aula depois, se perdeu, tentar rever no momento que eles fizerem a revisão. Tá bom, gente? Hoje nós vamos para a nossa aula 2 e hoje nós vamos trabalhar para a História e a formação das primeiras civilizações. Segundo o eurocentrismo, onde teria surgido as civilizações mais antigas da história do mundo. Ok? Então hoje é isso que nós vamos trabalhar. Então vamos começar. Olha aí. A origem do homem e a evolução humana. Então, na aula passada, eu falei para vocês assim, quando a gente estuda a História, qual que é o nosso elemento principal? É o homem, né? É claro que a gente está estudando o processo histórico e as transformações que ocorreram dentro deste processo. Levando em consideração o personagem principal que somos nós, que é o homem. Então a gente vai falar dele desde o surgimento dele até hoje. Então esse é um período bastante significativo. Então a gente falou, quem é que faz esse estudo? É a História, a partir dos historiadores e a partir de um conjunto de outras ciências que junto com os historiadores vão contando a história dos nossos ancestrais. Então isso é muito importante para que a gente desenvolva esse conhecimento. Então, quando a gente vai falar da origem do homem, a gente leva em consideração duas teorias. A teoria que a gente chama de teoria da evolução, que é a teoria científica que os historiadores seguem, que é a teoria, obviamente, de Charles Darwin. Então a gente parte dessa teoria para explicar a evolução biológica e cultural dos nossos ancestrais. Então a gente segue essa teoria. Mas existe uma segunda teoria, que é a teoria criacionista, que é baseada na religiosidade. A gente não vai se contrapor a isso, nem vamos discutir em relação a isso, porque isso aqui é questão de fé, religiosidade. Então nós vamos seguir a teoria científica, mas nós não precisamos deixar de acreditar em Deus, porque a gente fala de uma evolução científica. Se ela aconteceu, pode ter sido por uma vontade divina maior, certo? Então é só para mostrar para vocês que a origem do homem tem duas explicações. Tem uma explicação religiosa, que a gente chama de criacionismo, e tem uma teoria científica, que a gente chama de teoria da evolução. E que vocês todos já estudaram, que é a teoria de Charles Darwin. Então nós vamos seguir a segunda teoria, que é a teoria da evolução. Olha aí a teoria evolucionista de Darwin. Ele vai falar da evolução das espécies, que as espécies que vão se adaptando ao ambiente, elas vão se desenvolvendo e se transformando de acordo com a necessidade de sobrevivência. Aquelas, os organismos, e aquela, obviamente, aqueles seres que não conseguem se adaptar àquele ambiente, a tendência deles é desaparecer. Então é dentro deste contexto que nós vamos falar do surgimento dos nossos ancestrais, dos primeiros hominídeos. Então vamos lá falar deles. Olha só. Segundo a evolução da espécie humana, os nossos ancestrais, eles surgiram de um ser comum aos mamíferos. Quer dizer, nós somos descendentes de um mamífero comum, que deu origem aos macacos e deu origem aos hominídeos, que na sua evolução gerou a gente. Então nós nascemos de um mamífero comum chamado Ramiptecus. Esse Ramiptecus teria dado origem a um ser que originou os macacos e que originou o hominídeo. O hominídeo evoluiu e virou a gente. Então, o hominídeo, a espécie de hominídeo mais antiga que se tem conhecimento é essa daqui, o Australopithecus. Isso daqui, gente, são teorias. E essas teorias, elas podem ser modificadas de acordo com as novas descobertas que possam acontecer. Vamos supor que um antropólogo hoje faça uma nova descoberta. Descubra um fóssil que é mais antigo do que esse, que tem uma outra característica diferente e que explica a evolução humana totalmente diferente. Então essa teoria muda tudo, né? Então isso aqui são teorias, mas que estão presentes na história desde a segunda metade do século XX, né? Desde 1952 que essas teorias vêm sendo desenvolvidas a partir de várias descobertas. Então, e muitos desses fósseis foram descobertos ainda no final do século XIX. E depois, na segunda metade do século XX, essa teoria, ela foi se desenvolvendo e mostrando novas ligações, novos fósseis que eram sendo descobertos e alterando e modificando. Hoje nós temos essa seguinte classificação aqui. O Australopithecus seria o gênero hominídeo mais antigo da nossa espécie, que vai dar origem a nós, né? Nós somos de qual categoria? Nós somos da categoria Homo sapiens sapiens. Então isso tudo aqui é um processo de evolução. Ah, então quer dizer que o Australopithecus evoluiu para o Homo habilis, que evoluiu para o Erectus, que evoluiu para o Sapiens, que evoluiu para o Sapiens sapiens? Bom, já se sabe que Habilis erectus e Sapiens sapiens é uma evolução. Mas o Australopithecus, até pouco tempo atrás, ainda tinha-se muitas dúvidas, né? Se ele evoluiu para o Homo habilis. Então existem teorias que dizem que sim, que houve uma evolução. Tem uns que falam que não, que ainda existe um elo perdido entre esses dois aqui, né? Nesse processo de desenvolvimento. O Australopithecus, ele é o hominídeo, né? Ele já se diferencia dos macacos. Por quê? Porque ele já tem um cérebro bem maior e ele já utiliza as mãos, né? De forma diferente dos macacos. Então o cérebro dele já é bem maior, o crânio dele é bem maior do que o dos macacos, né? E ele já tem uma postura semi-ereca, quer dizer, já começa a se diferenciar dos demais animais. Já demonstra um grau de inteligência maior, né? E depois dele, esses nossos ancestrais, os mais antigos, foram encontrados, esses fósseis foram encontrados na África. Por isso que costuma-se dizer que o berço da humanidade é a África. Que os nossos ancestrais mais antigos surgiram lá. Então, esses fósseis, os mais antigos, né? Foram encontrados na África e depois muitos deles acabaram sendo encontrados também na Ásia e também na Europa, que vai completando toda essa teoria, né? Que vai falando da evolução, aí no caso aqui, né? Uma evolução física, né? Humana dos nossos ancestrais. Então, resumindo. Nós não descendemos do macaco. Nós descendemos de um mamífero comum, que deu origem aos macacos e deu origem ao hominídeo, né? A espécie mais antiga de hominídeo é o Australopithecus. E depois dele nós temos da categoria homo, o homo habilis, erectus, sapiens e o sapiens sapiens que já tem o nosso DNA. Isso aqui já é considerado um homem moderno. Tudo bem? Então, dentro dessa classificação. Bom, esses nossos ancestrais, eles vão modificando o ambiente que eles vivem de acordo com a necessidade de sobrevivência deles. E vocês sabem que o ambiente reflete nisso, né? Então, à medida que ele modifica o ambiente, o ambiente também reflete na modificação física e biológica dele. Então, ele vai passando por um processo de transformação física e cultural ao mesmo tempo, né? À medida que ele muda o ambiente, ele está promovendo cultura, né? Ele está praticando a cultura. Ele está transformando o ambiente a partir dos seus conhecimentos e da sua inteligência. Bom, então, olha aqui. Isso tudo teria acontecido em que período? Então, obviamente, que a pré-história é o período em que nós vamos estudar isso agora. Essa transformação biológica e cultural dos nossos ancestrais. Então, eles vão passar por um processo de transformação. E os historiadores costumam dividir o período da pré-história em duas fases distintas, que eles chamam de Idade da Pedra e Idade dos Metais. Dentro da Idade da Pedra, tem um período muito longo, chamado Paleolítico. Tem um período mais curto, chamado Neolítico. E depois, o segundo período da pré-história, que é a Idade dos Metais, né? Que já é a fase de uma transformação bastante significativa, porque no final desse período aqui já vai começar a surgir as primeiras grandes civilizações. Ou civilizações do Oriente Próximo, ou civilizações chamadas de Teocracias de Regadinho. Daqui a pouco a gente vai estar falando delas. Então, o nosso objeto de estudo agora é essa fase, né? Que nós chamamos de pré-história. E os períodos que são correspondentes a ela, tá? Então, aqui, para explicar isso, eu vou pegar essa linha do tempo. Que eu acho que fica muito legal para a gente poder visualizar aquilo que nos interessa conhecer, né? Essa fase anterior à escrita, nós chamamos de pré-história. Então, olha só. Olha essa linha aqui. Esse período que começa mais ou menos 5 milhões de anos atrás, até hoje, essa linha nós chamamos de processo histórico. Então, convencionou-se dividir esse longo processo histórico em duas fases. Uma fase anterior à escrita, que nós vamos chamar de pré-história, tá? Esse período aqui nós vamos chamar de pré-história. Período anterior à escrita, ó. Tá vendo? Eu vou até continuar essa linha aqui, ó. Pré-história. E, a partir de 4 mil anos, aproximadamente 4 mil anos antes de Cristo, mais ou menos 4 mil anos antes de Cristo, porque tem livro que você vai ver lá, 3.500, 4.000, 4.500, porque ninguém sabe a hora, o minuto, o segundo, que o cara começou a escrever, né? Mas é um período aproximado. Então, mais ou menos, por volta de 4 mil anos antes de Cristo, né? Eles vão começar a escrever, tá? Segundo o eurocentrismo, a escrita mais antiga do mundo é a escrita cuneiforme, dos sumérios, que eram habitantes da antiga Mesopotâmia, que hoje é o país chamado Iraque, tá bom? Então, surge a escrita. O período posterior à escrita, a gente chama de história, que a gente viu isso também na aula passada, que eu mostrei na linha do tempo pra vocês. Então, essa linha do tempo, nós chamamos de processo histórico. Então, a gente tem um período anterior à escrita, que é pré-história, um período posterior à escrita, que é história. A palavra pré-história, hoje, ela é muito criticada. Por quê? Porque o prefixo pré quer dizer antes, antes da história. Então, quer dizer que esses nossos ancestrais aqui não fizeram história, né? Ué, porque antes da história, então eles não fizeram história? Claro que eles fizeram, porque nós estamos estudando. Só que a história que eles fizeram, a gente estuda através dos vestígios deixados por eles, que não são escritos, né? Que são arqueológicos, né? Que são de variados tipos, que não são escritos, porque eles não sabiam escrever. Mas a gente estuda, porque eles deixaram inúmeros vestígios que provam a existência deles. Então, esse termo, hoje, ele é criticado e muitos historiadores já nem usam mais pré-história. Ele fala de era primitiva, né? O período anterior à escrita. Por quê? Porque dá-se a entender que eles são menos importantes do que os povos que já escreviam. E não é verdade, né? Eles são tão importantes quanto, né? Até porque aqui começou o processo de evolução humana. Tanto a evolução biológica quanto a evolução cultural. Então, isso é muito importante. É daqui que nós vamos nascer, é daqui que nós vamos surgir, né? É daqui que vão se formar as primeiras relações humanas, né? As primeiras relações sociais, a cultura, né? Vai nascer tudo aqui nesse período. Então, isso é muito importante, tá? Então, essa linha do tempo, a gente costuma dividir ela, então, né? É uma convenção, tá? A gente vai usar a data de mais ou menos 4 mil anos antes de Cristo. Pra poder determinar a pré-história e a história. A pré-história, como eu disse pra vocês, ela costuma ser dividida em duas longas fases. Idade da pedra e idade dos metais, tá? E tem livro que nem coloca assim, ele coloca assim. Paleolítico, Neolítico e dados metais. Ou, Paleolítico, Idade da Pedra Lascada. Neolítico, Idade da Pedra Polida. E Idade dos Metais. Colocando desta forma, fica mais fácil da gente identificar os fatores, né? Fica mais fácil da gente entender que na Idade da Pedra teve um período muito longo, né? Em que os nossos ancestrais estavam se transformando, transformando o ambiente, né? Nessa fase aqui é o período mais longo da pré-história, que é o Paleolítico, que é a primeira fase. Nessa primeira fase aqui, ó, no período anterior, 12 mil anos antes de Cristo, né? Nesse período, 10 a 12 mil anos antes de Cristo, antes disso, os nossos ancestrais estavam passando por um processo de transformação biológica e cultural bastante avançado, né? Então, o Paleolítico é a Idade da Pedra Lascada. Por quê? Porque os nossos ancestrais ainda não tinham a habilidade de criar instrumentos. Ele usava uma pedra ou um pau como um instrumento, mas não dava formato para ele. Por isso, Idade da Pedra Lascada. Já no segundo período, que é a Idade da Pedra Polida, né? Dentro da Idade da Pedra, ele já transforma o objeto. Ele já dá, por exemplo, ele pega uma pedra e já afina ela para fazer ela de faca. Ele já pega um pedaço de pau e já faz uma ponta para fazer ela de lança. Então, ele já tem toda uma transformação. Mas aqui ele vai usar todos os objetos aqui que são de pau e pedra. Aqui também. Aqui não. Na Idade dos Metais, ele já vai começar a utilizar os metais. Cobre, bronze e ferro, tá? Então, pré-história. O que é pré-história, então? Qual é o conceito que eu dou para isso? Pré-história é o período anterior à escrita que marca a evolução biológica e cultural dos nossos ancestrais. E que costuma, né, didaticamente ser dividida em Idade da Pedra e Idade dos Metais. Dentro da Idade da Pedra eu tenho Paleolítico, Neolítico e... Dentro da Idade da Pedra eu tenho Paleolítico ou Idade da Pedra Lascada, Neolítico ou Idade da Pedra Polida. E o segundo período que é a Idade dos Metais. Cobre, bronze e ferro, tá? Dentro da história, os historiadores costumam dividir Idade Antiga, Média, Moderna e Contemporânea. Que são os períodos que nós vamos trabalhar nas próximas aulas. Tudo bem? Tá, então vamos caracterizar aqui cada uma das fases da pré-história. Ah, se vier uma questão perguntando quais são as fases da pré-história e tiver escrito assim, Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais, tá certo? Certíssimo. Se vier uma questão assim, Idade da Pedra e Idade dos Metais. E não colocar Paleolítico e Neolítico, tá certo? Tá certo também. Se não tiver uma outra questão que complete isso daqui, tá? Depois, quando a gente for fazer os exercícios, eu mostro isso pra vocês. Tá, então dentro da pré-história. Vamos classificar as transformações que os nossos ancestrais surgiram. Esse período aqui, né, que é o período do Paleolítico, foi a fase provavelmente que viveram os nossos ancestrais mais antigos. Australopithecus, Homo habilis e Homo erectus. O Homo sapiens, ele já é da fase Neolítica, homem sabido, homem inteligente, é um que transforma a natureza. Então, qual vai ser a grande descoberta do Paleolítico, da Idade da Pedra Lascada? Qual que vai ser o fator determinante para a sobrevivência dos nossos ancestrais nesse período? Então, nesse período, ele vai conseguir reproduzir o fogo, porque o fogo acontecia de forma natural, né? Muitas vezes, por causa do calor em determinados ambientes, né? A floresta pegava o fogo e aí eles utilizavam aquilo. Eles aprenderam a utilizar em favor deles, em proveito deles. Então, eles passam a utilizar o fogo para se proteger de animais, né? Ele passa a usar o fogo para poder se aquecer do frio, ele passa a utilizar o fogo para cozer os alimentos. Então, a qualidade de vida deles vai melhorar. Durante o Paleolítico, os nossos ancestrais, eles eram muito mais animais do que homem, né? Eles agiam muito mais com o instinto do que com o raciocínio, tá? Então, as ações deles eram bastante animalescas. Nessa fase, os nossos ancestrais não transformam o ambiente. Eles vivem da caça, da pesca, da coleta. Coleta de raízes, coleta de frutos. Aquilo que eles conseguiam coletar para poder se alimentar. Então, eles viviam em busca de lugares onde o clima fosse ameno, né? E eles viviam em busca de lugares onde tinha abundância de alimentos. Então, eles estavam o tempo todo mudando. Eles estavam mudando de lugar o tempo todo. Então, uma das características mais importantes do Paleolítico é o nomadismo. Olha aqui, ó. O nomadismo. Eles são nômades. O que é isso? O que é nomadismo? São aquelas pessoas, né? Que estão mudando constantemente de lugar. Em busca de ambientes mais propícios para sua sobrevivência, climas mais amenos e abundância de alimentos. Então, nessa fase, eles já dominam o fogo e eles são nômades. Por que eles são nômades? Porque eles não sabem transformar a natureza. Eles não sabem reproduzir alimentos ainda, tá? Então, nessa fase, eles vivem em pequenos grupos. As relações são bem animalescas, né? Eles têm mais instinto do que isso assim. Aqui, os grupos são pequenos, tá? As relações entre a fêmea e o macho é poligâmica. Um macho tem várias fêmeas, uma fêmea tem vários machos. Isso é normal, né? No meio animal. Então, nessa fase, os nossos ancestrais eram muito mais animais do que homens. Então, eles estavam iniciando o processo de evolução cultural deles, de transformação. Então, os grupos são pequenos. Quando o grupo começa a crescer, eles se dividem e cada um vai para uma banda. Então, acredita-se que nesta fase, por causa dessa busca constante de alimentos e de ambientes mais propícios para a existência deles, eles vão começar a habitar todo o planeta Terra. Naquela época, gente, os continentes provavelmente estavam muito mais próximos do que hoje. Não era mais o Pangeia, né? Já tinha dividido os continentes. Já existiam os continentes que a gente conhece hoje. Mas eles estavam muito mais próximos, com certeza. Então, durante o Paleolítico, todos os continentes foram habitados. Nessa fase aqui, de aproximadamente 2,5 milhões de anos, até de 12 a 10 mil anos antes de Cristo, todos os continentes já estavam habitados. A África, aí eles vão para a Europa, para a Ásia, para a Polinésia, vão chegar na América e na Oceania. Todos os ambientes já são habitados nesta fase. Por quê? Por causa da prática do nomadismo. Eles estão em busca de ambientes mais propícios e de variedade e qualidade de alimento. Então, essas são as principais características do Paleolítico ou Idade da Pedra Lascada. Nesta fase, eles já se diferenciam dos macacos, por exemplo. Por quê? Porque eles já têm uma postura ereta, porque eles já usam as mãos para poder colher os alimentos, para poder quebrar os alimentos. Por exemplo, eu vou pegar um coco. Então, ele já sabe utilizar uma pedra para quebrar, para poder tirar a castanha. Certo? Então, ele já se diferencia dos outros animais que não têm essa inteligência para poder fazer isso, nem essas articulações que a gente tem. Então, os membros já são diferentes, já são muito mais articulados. A fala aqui não é articulada, tá? Eles conversam por sons, né? Não existe ainda uma fala articulada igual a gente tem. Por quê? Porque o cérebro dele ainda está crescendo, ainda está evoluindo, ainda está transformando. Então, essas são as principais características do Paleolítico. Nomadismo, a descoberta do fogo, pequenos grupos, né? Linguagem não articulada ainda, relações poligâmicas, tá? Aí, quando nós chegamos aqui entre 10 mil e 12 mil anos antes de Cristo, nessa fase entre 10 e 12 mil anos antes de Cristo, a gente fala de Paleolítico Inferior e Neolítico Superior, né? Essa fase de transição aqui. Nesse período, entre 10 e 12 mil anos antes de Cristo, eles vão começar a domesticar animais. Vai começar um processo lento de domesticação de animais. Eles acham que é nesse período que vai começar a domesticação dos cavalos, dos cachorros, do lobo. Nessa fase aqui que vai começar o processo de domesticação dos animais. E é nesse período também que começa a nascer, nessa fase que eles começam a começar a observar melhor a natureza. Vai começar a surgir uma espécie de religião que a gente vai chamar de animismo, que é a adoração às forças naturais, tá? Bom, aí por volta de 10 mil anos antes de Cristo, pela observação, os nossos ancestrais vão conseguir reproduzir a natureza. Vai acontecer uma das revoluções mais importantes da história humana, que é a Revolução Agrícola. Ó, é a descoberta da agricultura. Isso daqui vai mudar completamente a vida dos nossos ancestrais. Vai mudar tudo, inclusive o próprio físico dele, né? Então aqui, ó, a gente vai colocar a agricultura, que é a Revolução Agrícola, tá? Ó, então a agricultura ou Revolução Agrícola, este, o grande feito desse período é a Revolução Agrícola. Isso vai transformar completamente a vida dos nossos ancestrais. E nessa fase aqui, os nossos ancestrais são chamados de homens sapiens, homens sabidos. É ele que vai transformar o ambiente que ele vive através da agricultura. Isso vai mudar completamente as relações entre eles e os outros seres que ele convive, né? E essa transformação do ambiente vai gerar uma mudança na vida dele e na própria característica humana, biológica dele. Então, como ele vai começar a plantar, né? Ele vai ter que ficar mais tempo num determinado local. Então ele vai abandonar o nomadismo e ele vai se sedentarizar. Ó, aqui é o sedentarismo, né? Enquanto aqui é o nomadismo, aqui é o sedentarismo. Ele vai se sedentarizar, ele vai ficar fixo num lugar. Aqui eles não tinham habitações próprias, né? Eles moravam em choças, né? Em pedaços de galhos, de árvores. Muitas vezes eles ficavam debaixo de pedras. Ah, eles habitavam as cavernas. Não. Não habitavam porque as cavernas, elas eram locais de animais peçonhentos, né? Então, é certo que existiam algumas cavernas que eles praticavam rituais de magia. Mas não a vivência deles dentro dessas cavernas. Só se fosse muito rasa, né? Pra que eles pudessem sobreviver lá. Aqui eles vão começar a construir suas moradias. Aqui os grupos vão ser bem maiores. Porque eles vão plantar, eles vão precisar de colher. E nesse período eles vão precisar armazenar essa produção. Então eles vão, vai surgir aqui a cerâmica, né? Vai surgir o artesanato. O desenvolvimento cultural deles já está bastante avançado. Aqui eles vão começar a produzir tudo quanto é tipo de instrumento, né? Aqui eles vão fabricar lanças, eles vão fabricar facas, eles vão fabricar cestas, potes, né? Pra armazenar água, pra armazenar os alimentos, tá? Vão domesticar uma variedade maior de animais. As relações humanas aqui já se tornam menos animalesca. Aqui as relações humanas já é uma relação, já não é mais poligâmica, né? Igual aqui. Aqui é monogâmica. Aqui já vai existir já um casal, né? A mulher, o marido, os filhinhos, papagaio, periquí, tudo que a gente tem direito de família. As relações familiares vão começar a surgir aqui. Neste período, né? Eles vão já praticar a religião que começou a nascer aqui, nessa fase de transição. Que é chamado de animismo. Adoração às forças da natureza. É uma religião politeísta. Eles adoram vários seres ligados às forças naturais. O trovão, o vento, o raio, a chuva, tá? Então, eles adoram esses fenômenos naturais como seus deuses. E começam a reproduzir esses conhecimentos, né? Através das pinturas que eles vão fazer nas paredes das cavernas, né? As pinturas rupestres. As pinturas rupestres também, elas começam a surgir entre 10 e 12 mil anos antes de Cristo. A domesticação dos animais e a agricultura, né? Então, esse processo vai transformar esses nossos ancestrais. De nômade, ele se tornou sedentário. Pequenos grupos, grandes grupos. Aqui a fala é articulada. E outra coisa muito importante que vai acontecer no período neolítico é uma mudança bastante significativa em relação ao homem e mulher. Aqui vai acontecer uma divisão, né? Do trabalho por sexo, tá? Então, aqui eles já vão começar a dividir as funções entre eles, tá? Mulher vai cuidar da plantação, vai ficar responsável de fazer a colheita, né? De cuidar da casa. Os homens vão caçar, vão pescar e etc. Então, essas duas fases da idade da pedra, a propriedade é coletiva. Não existe rico e pobre, tá? Tanto no paleolítico quanto no neolítico, a propriedade dos meios de produção é coletivo. Tudo é de todo mundo, é do grupo, né? Os instrumentos, a produção, o trabalho, tudo é coletivo, tá? Não existe propriedade privada nessa fase. Tudo bem? Quando chega por volta de 6 mil anos antes de Cristo, o que vai acontecer? Eles vão descobrir os metais. E essa nova tecnologia vai mudar a relação de vida deles. Porque eles vão começar a produzir instrumentos muito mais sofisticados. E é isso que vai dar origem, né? A um período que nós chamamos de Idade dos Metais. Aonde vai acontecer uma segunda revolução extremamente importante. Que é a Revolução Urbana. Então, pessoal. O neolítico, né? Ele termina aproximadamente entre 6 mil, né? A 5 mil anos antes de Cristo. Então, aqui nós vamos dar uma pausa, tá? Porque aí na próxima aula nós vamos falar do surgimento das primeiras civilizações que ocorreram aqui na fase final da pré-história durante a Idade dos Metais. Tá? Então, na próxima aula nós vamos continuar esse assunto. Mas aí falando especificamente da Idade dos Metais. Beleza? Transcrição e Legendas Pedro Negri